Aí você tem que reunir o rebanho, aí vai tocar, aí tem que tocar gado, entendeu? Você tá o quê? Tocar gado. Não, gente, vocês não estão entendendo o que eu tô falando? Tem que tocar o gado. O que que você pensou? Nada, nada. O que que você pensou, diretor? Pula. Hã? Não, tocar o gado. Tocar o gado, é? É, é direitinho, é o cara. Mas não é? Tá certo, tá certo. Aí, tem que reunir o rebanho, tocar o rebanho, tocar o gado. E aí, é melhor. É? Tocar o gado. E aí, colocar num caminhão, numa caminhonete, porque não dá pra levar no Fusca, né? Agora, olha aqui, ó. Isso aí, tá com cara de crime comentado, tá não? Já, meu querido, venha! O fato aconteceu na sexta-feira, dia 15, e segundo o boletim de ocorrência, por volta das 18 horas e 30 minutos, a polícia militar foi informada de um furto de gado, ocorrido em uma propriedade rural aqui no município de Paranaíba. E dois indivíduos haviam sido detidos por funcionários da fazenda. Rapidamente, uma equipe policial foi ao local, onde se depararam com o comunicante, o homem de 39 anos, e alguns funcionários da propriedade, contendo os dois autores até a chegada da polícia. Sendo informados que os funcionários estavam realizando o serviço de verificação de coxo do gado. Momento em que visualizaram dois indivíduos no curral da fazenda. E ao perceber que foram avistados, os autores tentaram fugir do local, mas foram capturados pelos funcionários. Em seguida, perceberam que uma vaca leiteira estava morta no curral. Foram encontradas, ainda ali, do um laço de couro e uma faca utilizada para bater o animal. Questionados, os autores confessaram o delito. Um outro veículo foi visto nas imediações, mas os suspeitos ali, os autores, negaram terem mais comparsas, dizendo que apenas os dois foram responsáveis pelo crime. Os quais utilizavam ali um veículo Voyage, que se encontrava em meio a uma mata, às margens da rodovia, cerca de 24 quilômetros do trevo de Cacilândia, o qual foi conduzido para o quartel da polícia militar, juntamente com os envolvidos e os apetrechos ali, objetos encontrados. Os autores, o homem de 26 anos e o adolescente de 16 anos, foram encaminhados aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, juntamente com os objetos utilizados no crime para as devidas providências. O menor foi acompanhado pela sua mãe.